Salve, salve rapaziada boa de bola no meu canal E a gente se encontra aqui no Clube Esportivo Losbiras Pra gravar pra vocês o desafio dos inscritos De número 10 Qual é rapaziada? Como é teu nome mano? Júnior Valeu aí pela presença de vocês hein Como é teu nome? Alô Júnior sempre pede pra mim Como é teu nome mano? Valeu mano E como a gente tá no décimo desafio dos inscritos A gente decidiu fazer o desafio dos inscritos Com os inscritos E se você ainda não mandou seu desafio Deixa aqui nos comentários seu desafio Ou então se preferir aparecer aqui no canal Mande seu vídeo Grave seu vídeo me desafiando a fazer alguma coisa sobre o futebol E mande pra esse e-mail que vai aparecer aqui na tela Contato jc10 arroba gmail.com Olha só O desafio vai funcionar da seguinte forma O desafio que eles vão me propor Eles vão ter que tentar cumprir Também o mesmo desafio Vocês entenderam? Então beleza Ah Se você ainda não me segue nas redes sociais Eu vou deixar aqui o meu Instagram Que é arroba ajuda e cesar E o Facebook também Arroba ajuda e cesar Que logo logo eu vou fazer um sorteiozinho pra vocês aí De um brinde Beleza? Vamos lá pro vídeo Bom, eu vou te desafiar Vai te desafiar, tá? Ah, eu desafio os bat bons Tentarei aqui até o vídeo Bate pra mim Quatro pra mim Quatro pra você Tentarei aqui Tá aqui Vai Vai Quatro pra mim Quatro pro Fico Ehm Quatro pra você Quatro Fico Tô Eem Tu Quatro pro Facebook Cinco Espérito Dez Caramba, com alegria, não vai durar muito tempo. Será? Isso aí tá cagado. Jogou na cara. Só esse. Só no caminho. Que lixo. E aí, você vai tentar também. Um, dois, dois, três! Ei, 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 ei! Não. Ele é o Cuequinha daqui, né? É, ele é! Ô, é que eu venho! You're all! Ele é o Cuequinha daqui! Vamos lá. Olha, pare de fazer cuecagem. Calma aí, calma aí. Bora ver, chuta lá, bora ver. Tá, agora não bota não. Tá aqui, ó. É, que puta que tá valendo. Tá valendo, deixa lá. Vocês tão vendo isso, né, pessoal? Essa galera de hoje em dia já traz a malandragem do berço. É, deixa lá. É, deixa lá. Tem que ser pró de mim, hein. Ei, que isso já lateral, ué? Só trapaceiro. Seja um deles. Olha! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Wow, 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 wow. Sitten back, counting double-digit thousands. 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1. They're going to get out. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.